Vamos nessa, boneco da bola, vem com bocas de fome, amor Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão E aí? Sem sua letalidade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir E aí? Juro que vou vir Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Reenventar, resplandecer Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Por você, é verdade O que não apagou, em mim não dá um bom Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decepção No teu coração é forte Sem sua metade sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Bota pra cima, Márcio Agora eu vou ter cor Te amado Recomeçar Sem me esconder Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Reesmandecer O que não apagou, em mim não dá um bom Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Recomeçar Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar O que não apagou, em mim não dá um bom Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Não para não, não para não Vamos descer Vem convoca É que não surta o espaço Minha saudade só cabe no teu abraço Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Alegria Bora ser feliz Vem, 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 vem Se esse abraço não consigo amassar Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se esse abraço não consigo amassar Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva maldão Só tem espaço pra você no coração É que não surta o espaço Minha saudade só cabe no teu abraço Como é que é? Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da ponta Mas, Senhor, vamos cantar, vem Se essa boca não beijas tão bem Se esse abraço não consigo amassar Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se essa boca não beijas tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se essa boca não beijas tão bem Se essa boca não beijas tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Mas se a vida te der Alguém melhor que é E se o amor vencer Trouxe os preconceitos Que você seja feliz E eternamente Quando você passa Se eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto Sou eu Se a perda não te cansam Se as repidas não te cansam Sou eu que te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade A felicidade E eu sei Vai te tocar A luz do amor Essa vida te der Alguém melhor que é E sua glória vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz E eternamente Essa vida te der Alguém melhor que é Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Feliz Sejamos todos felizes Em nome de Jesus Obrigado gente Vem convocar Gifono Olha o pagode do povo É o último pagode do ano Vamos que vamos Nesse clima Nessa vibe Canta com a gente assim Vem O que mais quero é te dar um beijo E está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso O de contigo eu quero estar Ai que me engana se eu fosse o céu Você seria Vem Eu te quero só pra mim Oh, mas ondas são do mar Não dá pra viver assim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Oh, mas ondas são do mar Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Clima gostoso Olha a vibe do último pagode do ano É o boca de forno pra vocês Relembra comigo assim Vem Eu sei Eu te desejo, te desejo, te desejo, te quero e te amo Quero a paz em meu interior Tenho amor para te oferecer Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Te quero e te amo Eu te desejo, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Bora, mas não dá pra viver assim Bora, mas ondas são do mar Bora, mas ondas são do mar Grita a boca Brita a boca Brita a boca Tá lindo, gente Brita a boca Brita a boca Brita a boca Deixa eu ser seu namorado Quero ficar do seu lado pra ter Seu abraço, seu beijo pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama O coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim, vem pra mim Nosso romance tem que se eternizar Eu quero a paz Eu quero a paz O teu sorriso pra enfeitar É uma chance Só vocês agora Só vocês querem ouvir Eu bem querer Preciso contigo O seu amor Me faz o amor Se eu te perder Se eu te perder Se eu te perder É o último pagode do ano É o boca de forno É o bem querer É o bem querer Preciso te amar Se eu te perder Se eu te perder Anseio te encontrar O novo amor No seu lugar Coisa linda Boca de forno Quem gostou bate palmas Muito boa noite, gente Vem com boca de forno Vamos cantar Precisei de mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conheci alguém Mas eu não joguei Quem já trocou O grande amor Por um instante Burrice, né? Bora! Bora só me fala Até que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Peço um negócio Peço um negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora a dor me começa Agora a dor me começa É o lugar Conheci alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu não joguei Quem já trocou O grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu não joguei Quem já trocou Por um instante Por um instante Por um instante Burrice, né? Por um instante Burrice, né? Mas eu não joguei Por um instante Burrice, né? Por um instante Coração Me fala Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Peço um negócio, coração Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora a dor me começa Obrigado Olha a vibe do último pagode do ano É o Boca de Forno pra vocês Nesse climão Oba! Apareci no meio do pagode Ninguém entendeu nada Camisa do bifo Na tênis velho E uma calça desrasgada Notei No seu olhar Aquele ar de julgamento E foi aí Que eu resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do revê Ela já tava perdendo Beijei O beijo foi bom Ficou molhada E ela até pegou na mão Diferentão Vem lá pra casa O beijo foi bom Quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Diferentão Baby ficou viciada Ela ficou viciada, não minto É! E ela até pegou na mão Chegamos Tocos é tudo Quando a tênis velho A tênis velho A tênis velho Notei No seu olhar Aquele ar de julgamento E foi aí Que eu resolvi partir pra dentro E foi questão de tempo Na primeira do revê Ela já tava perdendo Beijei O beijo foi bom Chegou pra mim A tênis velho Até pegou na mão O beijo foi bom Tá querendo Lá pra casa O beijo foi bom E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom Foi diferentão Ficou viciada O beijo foi bom Ficou uma linha Derreteu Até pegou na mão O diferentão Tá querendo Lá pra casa O beijo foi bom E quando a gente fez amor Foi muito mais que bom O diferentão Baby Ficou viciada Obrigado Vem com boca de forno No Instagram Arroba grupo Boca de forno Pra cima Vem, vem Quem tá feliz Vem com a gente Assim ó A mão pro alto Alegria, alegria Nossa história Foi assim Olhar um beijo Mas Vamos bem mais Que somos E agora É lugar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto Que você fizesse Parte da minha aventura O carro na rua Areia do mar Queria tanto Você é uma aventura Toda margada Sem hora marcada Sem limites Prama, prama, prama Não deixa Esse nosso lance Cair na rotina Você tá fugindo Que é o tempero Da paixão Aceita 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 Essa vontade louca Em lugar no cara A gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir Não tem por que fugir Bota pra cima Bota pra cima Com ter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto Que você fizesse Parte da minha loucura Do carro na rua Areia do mar Queria tanto Você é uma aventura Toda margada Sem hora marcada Sem limites Prama, prama, prama Não deixa Esse nosso lance Cair na rotina Você tá fugindo Nessa adrenalina Que é o tempero Da paixão Aceita Aceita Essa vontade louca Em lugar no cara A gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa Esse nosso lance Cair na rotina Você tá fugindo Nessa adrenalina Que é o tempero Da paixão Aceita 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 Essa vontade louca Em lugar no cara A gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir Nessa abraça Quem gostou bate palma aí Bate palma aí Vamos que vamos O boteco Vamos assim Palma da mão Palma da mão Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras entram no cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato Espírito fumaçado E o regrasceu Com a paixão De contos literários Você é a Julieta E eu sou o meu Um abraço E do exigir Que faz bem Você me apanha E no final de tudo Só é alguém apanha Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as matas Esse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra se apressar E revelar mistério Se existe um sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer ver Não venha com chantagem Me fazer ver Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Com a gente Eu escolhi Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras entram no cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato Espírito fumaçado E o regrasceu Com a paixão de contas literárias Você é a Julieta E no seu meio O amor remido E exigindo Que faz bem Você é o meu pai E no final de tudo Sabe o meu pai Inventando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas Esse nosso amor Para por favor Fala do sério Pra que se alcançar E revelar o mistério Se existe sentimento Não é errado Você sempre soube Que hoje é de alguém Não venha com chantagem Você é o meu pai E no seu meio Sou eu Sou eu E no seu meio Você é o meu pai Pra disfarçar as marcas Esse nosso amor Para por favor Fala do sério Pra que se alcançar E revelar o mistério Se existe sentimento Não é errado Você sempre soube Que hoje é de alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não Não venha com chantagem Me fazer refém Coisa linda Turma boa Alô barata Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão Já respondida Uma história que ficou Bom resolvida E tua amizade Que nunca foi vida Gosto de responder O que você quiser O que você quiser Ouvir Diz aí Falta de tudo Não sei de nada O seu trabalho Não tem prazer Eu vou falar Falta o que Mas Senhor Não tem se eu chego No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta o quê? Falta o quê? Falta de Deus Sem dinheiro Pensa pra um lado Outro pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Pra vencer Esparro na nossa cama Não tem você Falta você Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai essa sua vida Como fosse uma questão Já respondida Um insônia que ficou mal resolvida Entre uma amizade que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser E aí, parceiro? Bora! Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, é só trabalho Falta o que? Falta o que? Tem seu cheiro pra me ser Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, é só trabalho Não tem você Falta você Tem seu cheiro, não tem Não tem seu cheiro pra me ser Você Falta você Balanço nesse clima gostoso Do último pagode do ano Vem contar o que a gente for Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem Como vai a sua vida Alegria, alegria Não quero ver ninguém parado Vamos curtir É o último pagode do ano Vem com boca de forno Bora! Te filmando Eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo Tudo bem? Tudo bem, um dia vai Você deve saber Sabe outro alguém Mas se ele te merecesse Não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Mas o ar tá com medo de sofrer Se me der uma chance Por gentileza, Márcio Aponta pro alto Aponta e canta aí Lá dentro daquela lua Que vem lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar soltar de nada O ar tá com medo de sofrer E se compara o céu Eu não acho que o ar tá com medo Eu não sei o que eu vou falar Eu não sei o que eu vou falar Eu não sei o que coisa louca Eu já sabia Enquanto ao meu aval Me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira Na noite e pro dia Se você me pedir Soltar de nada Deixa eu te dar o meu Que coisa louca Eu já sabia Enquanto ao meu aval Alguém dizia Você vai encontrar A sua vida inteira Na noite e pro dia Quem tá feliz Dá um grito, dá um grito Te filmando Eu tava quieto no meu canto Namora, mas adora Proibido Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra quê? 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 Se ele não liga Nem pra desejar Uma boa noite Eu saber comissar Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo Pra estar com você Preciso te dizer Só vocês, só vocês Namora, mas adora Proibido Eu sou um cara Eu sou um cara Eu sou um cara Eu sou um cara E vem que vem É o bocajo de flor Você sempre quis Água preta e abundante de flores Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba gostosinho pra te ver sambar Vem, vem, quando a gente ama a gente fica meio louco É normal eu ser, mas esse é meu momento, vou usar meu talento Pra te ver se eu não se liga que o preto não quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Até pra imaginar onde vai parar Pra te ver se eu não se liga que o preto não quer te conquistar Estou a uma champanhe se você tomar Alô pra senhor, vamos cantar! Alegria! Vem! Já comprei, hein? Eu tenho uma roupa nova pra te ver Mas as lindas de todas as cores Se quiser o azul do seu titão Só pra colore o seu jardim A florazinho da Deus abençoar A flora assim da Deus abençoa Seu perfume é O que me faz feliz Te bor em O que me faz feliz Só pra colerem Essa noite dedicadas a você Se quiser o azul do seu titão Só pra colerem o seu jardim A flora assim da Deus abençoa Bora, bora Dá a lei, dá a lei, dá a lei Eu tava desse tipo, eu fui num bagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz o samba, agora sozinho pra te ver sambar Vem, desocama, facilita Vem, desocama, facilita Vem, desocama, minha vida Que você ficou pra trás Desocama, facilita Deixa eu viver em paz Vem, desocama, minha vida Alô, mas senhor, alô, mas senhor Quem tá de bem com a vida, bota a mão pra cima Quem tá de bem, bota a mão, bota a mão Vem, desocama, facilita Vem, desocama, facilita Vem, desocama, vem, desocama, cala, 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 cala Coisa linda, coisa linda, turma boa Vamos falar de amor Um beijo Ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinando Tentando te esquecer Mas eu tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei Eu quase chorei Na hora Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei A hora lembrei Do que por você Já passei Com vocês Abdaula Paz E agora Veja a cabeça E a hora não passar Em todos os lugares Só vejo você Me traz esse prazer De te ver de novo Veja a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas eu tudo errado Correr atrás Não é demais Só vocês Quero ouvir Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Já passei Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Coisa linda Coisa linda Gente Quem gostou Bate palma aí Gente Obrigado Vamos nessa Vem com o toque de forno O meu lovezinho Não fica assim comigo Cê sabe que eu nunca Vá se ler contigo Eu poderia tá te dando Um perdido Mas tô aqui Ajoelhado De perdido Que vai ter cerveja Vai Vai Mas eu te amo E você pode Dormir em paz Calma, calma amor Calma, calma amor Essa é o pagode Deixa eu ir por favor Calma, calma amor Calma, calma amor Essa é o pagode Que o Moca me chamou Essa é o pagode Que o Moca me chamou Essa é o pagode Que o Moca me chamou É só o pagode Ei mãe O meu lovezinho Não fica assim comigo Cê sabe que eu nunca Vá se ler contigo Eu poderia tá te dando Um perdido Mas tô aqui Ajoelhado De perdido Que vai ter cerveja Vai Tem mulher Solteira Vai Mas eu te amo E você pode Dormir em paz Calma, calma amor Calma, calma amor Essa é o pagode Deixa eu ir por favor Calma, calma amor Calma, calma amor É só o pagode Deixa eu ir por favor Calma, calma amor É só o pagode Deixa eu ir por favor Calma, calma mail, calma, calma Esse é o pagode que o Pocah me chamou Oh, 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 oh Esse é o pagode que o Pocah me chamou Oh, 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 oh Esse é o pagode que o Pocah me chamou Calma, amor Esse é o pagode, menino Calma aí, pô Muita calma nessa hora Tamo junto Vamos que vamos, rapaziada Alô, coletinho leite Vamos que vamos, rapaziada É o cadifono pra vocês Vamos que vamos, gente Quando eu não puder pisar mais a avenida Quando as minhas menas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais a avenida Quando as minhas menas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba Quando as minhas menas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba Eu vou ficar Só vocês lá Não deixa o samba morrer Não deixe, não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo é feito de samba Que beleza, beleza Quando Boca de forno Leva meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba E pra quem mereço usar Eu vou ficar No meio do foguque espiando A minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa eu saber ser mais novo O meu pedido Final, final, final Antes de me despedir Deixa eu saber ser mais novo O meu pedido Nossa senhora, mais uma vez Só vocês, vai Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente samba O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba Era só o morro foi feito de samba Era só o que eu queria Ela jurou Desse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalho foi feito de samba Em retalhos de sete Eu dormi o ano inteiro Ela jurou Desse lá pra mim Mas chegou, quero ouvir Eu chorei Mas chegou, vem, vem, vem Mas chegou o carnaval E ela não desligou E eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabra acha que eu tanto amei Vem com bocas de forno Que beleza, gente Coisa linda, não é senhor? Quem gostou, bate palma aí, pô! Valeu, turma, boa! Quem curte exalta samba Vamos relembrar com a gente Grande sucesso Meu coração Meu coração É o seu lugar Meu coração Quer te abrigar, vem, vem Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora Não existe amor Sincero como o meu amor Eu sei Eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, tenor e paz Muita paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração Quero te abraçar Pra te amar Queimado Quero te abraçar No meu perdo E sentir o meu calor Quarenta graus de amor Tem feito Meu coração É o seu lugar Essa aqui também Margot F Quem é fã Incondicional do Exalta Samba Sabe disso Eu adoro essa canção De verdade Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso Sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar Que as nuvens do céu Beijava o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão Essa é para todos os casais Que estão aqui hoje Mas a linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais servir Quero ouvir Te amo E não me enxergo Você me ama Te amo Meu amor Menina Vamos de novo Te amo E não me enxergo Você me ama Te amar é bom demais Menina Menina Gamei No corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Com o arrepiado Você me ama Com o arrepiado Você me ama Me enxergo Já sou teu namorado Gamei 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 Um beijo assanhado Fiquei Com o arrepiado Fiquei Parei Surpresa e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Com o arrepiado Você me ama Com o arrepiado E novamente escrever A minha história no ar Pudesse me refazer Não posso desanimar Há muito que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Pensei em você e seu olhar Pensei fugir e te levar Sonho pra nunca acordar Eu nunca fui te acreditar Mas me perdi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desfazer Me desfazer de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desfazer Me desfazer de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor De novo Onde a gente for Elaia Elaia Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora E hoje Esse dom de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Obrigado, gente Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu rosto No seu ouvido falar benzeiras Te levar além do céu Vem da tua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Só vocês, vai! Até o sol Ouro que nos conduz Olha só como é bom Nosso amor De superar o fim Vem, vem, vem Até o sol Vem, 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 vem Aracaju! Aracaju, te amo, o fogo, o fogo que busca a luz, olha só, a boca de forno será assim, nosso amor tem o dom de superar o fim. Não existem mais palavras que eu possa escrever pra falar de tanto amor, entenda por favor que uma carta é muito pouco para revelar o retrato da tristeza. E a cicatriz da saudade que você deixou, a tua gente amou, não tem jeito, não, 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 nunca vai sair de mim essa dor. Só vocês! Não posso! 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 Seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Eu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Quero ouvir Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se afastar Com gentileza, mão pro alto Mão pro alto aqui com a gente Assim balança, vai! Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Isso é boca de fono pra vocês Coisa linda, emocionante esse momento Seu força me aqueceu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Obrigado pelo carinho de vocês Quem tá gostando, dá um grito aí! Não deixe o tempo acabar O famoso Que lindo, gente! Eu faço tudo impossível Te amo como louco Te amo Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de ver Que galera linda Maltrata de ver Maltrata de ver Estou com saudade E a sua maldade Me faz terminar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu fico sofrendo Estou te querendo Nascer pra você Me emocionei aqui Segurei o choro agora Alô Cluva, vamos juntos Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Hoje é só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado é o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta Se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô doçando ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô doçando ocupada Eu quero a mão pra cima, todo mundo Balança, senhor! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Tá lindo, gente! Uou, 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 uou Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por ti, ah, só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado é o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta Se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô doçando ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava Se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não tô doçando ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou E o trouxa sou eu Sou eu Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Dá 50 vezes que você ligava Hoje é só pra ficar cuidando da minha vida Vamos mais uma! Não para não! Uou, uou, uou Uou, uou, uou Na, 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 na Brigas, intrigas Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você tem certeza de nós dois E eu fingi do que não sei de nada Do dia, do que fala, do que me dá malada Eu me cansei, eu me cansei Não aguento pra se ver assim E está fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Vai, vai Toda hora que tem o que falar Que você se queixa de mim Eu quero ouvir vocês Tanta aí Vai, vai Vem, vem Eu vou ser feliz Vou voltar a viver pra mim Vai, vai Se eu te encontrar Agora é com vocês Vamos assim, joga a mão, joga a mão A boca acima A boca acima A boca acima E chora Vai, vai Tá lindo demais, meu senhor Brigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou o fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não, não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive, subindo, mentindo, sentindo E eu fingindo que não sei de nada Logia, que é farra Querida, malada Eu me cansei Eu me cansei Não aguento a ser assim Isso tá fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai Toda hora que tem alguém falar Que você se queixa de mim Mais uma vez Quero ouvir vocês Não me merece Vai, vai Tá decidido Vai, vai Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar a viver pra mim Vai, vai Desvio de voltar Por ali Quem tá feliz Quem tá de bem Corrindo a porta A mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima A mão pra cima Vai e chora Vai Vai, vai Valança Vai e chora 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 Brigas e brigas Segredos de nós dois Quem cursa e belo Vai cantar com a gente Agora, hein Vamos nessa Vem Tem que dar um tempo Para encontrar Alguém que chega A ser a me libertar Me entreguei de novo Ah, mas quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento No meu coração Vem pra acabar de vez Eu só quero Contra mim Sentindo essa alegria Bora Servia com o coração fechado Com medo da princesa do passado Mandando no caminho da razão Você, você Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume E estava aqui E espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Chegou ali No meu lugar Vamos, Senhor Vamos cantar Tem que dar um tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo Ah, mas quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento No meu coração Meio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Sentiu essa alegria Meu amor Meu amor Meu amor Me entreguei de novo Ah, mas quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento No meu coração Tenta acabar Que me sou a solidão Outra vez Sentindo essa alegria Olha o baile Olha o clima Diz pra mim que vai ficar Você sabe Precisamos começar Eu jamais vencer Em te deixar Você prometeu Tentar se acostumar Não tenho nem palavras Pra explicar O que aconteceu Não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar E te beijar O teu coração É meu lugar Será que me deixou Porque eu errei Será que me esqueceu Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém O que aconteceu Existe alguém ocupando O meu lugar Existe alguém O que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida Se resume te amar Vamos cantar Vem, Senhor Toma a vida Mas você decisão Vem, vem Isso é o que aconteceu E só querendo te abraçar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu quero Eu não vou desistir Abraço especial Beijo no coração dos casais Que estão aqui hoje Assim sem ter você Voltar E decisão Estão querendo te abraçar de mim Nossa história não termina aqui Acho que eu vou ver Eu não vou desistir Tenho uma certeza É tão ruim viver Assim sem ter você Assim sem ter você É o último pagode do ano Vamos mais um lá Vem Eu aqui Olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando a resposta que eu já sei Isso eu sei Por que que eu fico feio e não vou Sempre caio no meu jogo Olha só a imagina Alô, Clilton Você mudou a sua atitude Agora A mão da senhora Vamos cantar Vem 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 Hoje em dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Quem gostou, bate palma aí, pô Tá lindo, lindo, gente Coisa linda Grande Clilton A gente vai aproveitar esse momento agora Já que é o último pagode do ano O último sabadão de 2023 Vamos aproveitar esse momento agora Pra confraternizar junto com vocês Eu sei que aqui no Boteco Hoje tem vários amigos Família que veio reunida aqui pra curtir com a gente Namorados, casados Então aproveita esse momento agora Pra confraternizar com a gente Essa canção se chama A Amizade é Tudo Alô Barata Alô Cleitinho Leite Aproveitem agora Pra falar pro seu amigo Que ama de verdade Quem tem amigos de verdade Conta com a gente Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um Só coração Sempre vivos na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Bora, bora, senhor Bora, gente É se dar sem esperar Nada em troca dessa união Para os nossos colaboradores Contratantes Para a nossa equipe técnica Nossa produção Essa é pra vocês também A banda Boca de Forno Que lindo, gente É se dar É se dar Se esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É o Torábia Grande, grande administrador Grande empresário É o Torábia Alô, Betânia Alô, Betânia Essa é pra você também Alô, Juliana Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus Que escolhe Quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Nós vamos Lágrimas Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um Somos um Só coração Sempre vivos Na memória Faz parte da bênçória Nada vai Nada vai A amizade é tudo É se dar Sem esperar Nada em troca Dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra incender a mão Maior valor não há É feito o irmão Coisa linda, Maceió Que momento incrível Amizade é tudo Quem tem amigos de verdade Bate palma aí, Maceió Coisa linda, gente Vamos que vamos Vem Essa machuca os corações Pensa que eu não reparei Que você passou em clara A madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu me cego a todo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu E você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te ri Pela primeira vez O que eu não faria Que esse amor vencer Que o que eu queria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz amém Você me faz amém O que eu não faria Pra esse amor vencer Que o que eu não faria Que esse amor vencer Sem o seu carinho Eu não sou ninguém O que eu não faria Com esse amor vencer Sem o seu carinho Eu não sou ninguém O que eu não faria Com esse amor vencer De perder você Sem o seu carinho Você me faz também Você me faz também Isso eu te disser Que eu não sou nem dormindo Isso eu te disser Que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV O filme repetido Pra matar o tempo Eu levo vários livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido, carente Impossível não lembrar do nosso amor Só vocês, quero ouvir, quero ouvir Vamos no casal de mim Vamos no casal de imbexar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Duvido, duvido, duvido Duvido, duvido, duvido Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Nenhuma pontinha de saudade Pois a linda má, Senhor Vem! Vamos no casal de imbexar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Tão difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não acabou Não Não Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Eu sei que vou sofrer o tempo É natural Não é sem que sumir Quem deram eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te encontrar E fingir que somei E não me abalei E achei naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos é grande você Será que eu vou conseguir? Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Ou num segundo acreditar E aí! Só vocês, quero ouvir! E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar Não, por isso não me sinto preparado pra te ver Pra te ver Coisa linda, hein, Maceió? Coisa linda, hein, Maceió? Vamos nessa Não para não É o último pagode do ano Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Mas não fui pra você Até que durou Me desmudei Me deu tanto tempo aqui Te faço, amor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se for carência Eu vou me desmudei Só sei que eu senti amor E tem não só eu senti amor E tudo que eu faço tem um pouco de você Mas não sei o que eu sei Só sei que eu senti amor E tem não só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se for carência Eu vou me desmudei Só sei que eu senti amor E tem não só eu senti amor O que eu faço com os planos Nós temos a mais do que eu sei Só sei que eu senti amor E tem não só eu senti amor Só eu senti amor Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensar bem Nunca existiu Com nós Andar que demorei Pra terminar a dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar E tudo isso foi ilusão É difícil É difícil É difícil Ter que enxergar Meu coração Ele não deixa não Se faz pouco Não tem jeito não Só a vida Vamos cantar Vem fazer um passinho Com a gente assim Que talvez a gente Balança Balança E aí Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Eu me sinto tão sozinho Melhor pra mim Melhor pra mim Meio pra mim A luz pra iluminar O escuro da solidão Dá um tempo Lutei pra te conquistar Te tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu canto rolar Deixa Quando a solidão chegar Querido me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu quero cantar Vou compor Pra esquecer essa dor Um dia Adeus querida Adeus querida Até um dia Quem sabe até Talvez Que pelo nosso amor Um dia eu vou encontrar Eu já amedoei as bondades Adeus querida Adeus querida Até um dia Quem sabe até Talvez Que pelo nosso amor Desfez Que pena O nosso amor Desfez Que pelo nosso amor Desfez Dá-lhe vim dela Tira a alegrança Que ela deixou Tira esse vazio Que me ficou Esse céu de estrelas Ela me levou Eram só mentiras De um falso amor Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o que? Tira o que? De estar com ela Apagar da mente Fazer diferente A gente Tira essa mulher De meu coração Tira do meu corpo Essas versões Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca Que ela beijou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Mudar Se é errado o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Viver sofrido não dá Faça um favor pra mim Vem, vem a mim Só vocês Nem pesca o que é bom Nem pesca o que é bom Eu aprendi com você Você me despeça o seu Sabe Me deixa em paz O teu segredo roubou O teu segredo roubou O teu segredo roubou Meu sorriso Sorriso Obrigado, gente. Vamos nessa. Boca de forno. Vem, vem. Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorou Deixa que o amor Encontra a gente E o nosso caso Pra cima, pra cima Bora, ó Senhor Deixa acontecer Naturalmente Que lindo, boca de forno Eu não quero você chorar Deixa que o amor Encontra a gente E o nosso caso Nosso caso Vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou ver Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando Jesus Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Na minha vida E você tá me ajudando E você tá me ajudando A superar Eu não quero ser O mal da vida de ninguém Deixa Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero você chorar Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero você chorar Eu não quero você chorar Com que a gente Nosso caso Vai eternizar Vem, vem, vem Ela mexe comigo E aí? Vou me intercom os amigos Ela, ai eu morro de amor E até mesmo me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Ela mexe comigo Ela mexe comigo E aí? Não sabe Como entrei com os amigos E a outra metade Ela, ai eu morro de amores por ela Vou a ponto de largar aquela E há tempos me acompanhou Mas o meu sentimento mudou E agora? E agora o que é que eu faço? Meu caminho Quantas vezes eu me perguntei Como é que eu vou fazer? Se esse forço é venenoso Se é certo ou duvidoso Eu quero saber Quem sabe canta com a gente? Olha, tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu não perdi Pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda da gente É o coração É o amor É o amor Eu não sei se é direito Mas eu tô aqui Não me apaixonar Não me apaixonar Eu te peço perdão É um lance criminoso O frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixa em of Deixa em of Deixa em of O que nosso amor é mais gostoso Proibido e escondido em of Só eu e você Meditei no of E te deixa em of Boca de força Só eu e você Meditei no of Vai Aquele beijo Deixa em of Aquele toque Alô, tô pegando Aquela sensação Aquela tração Eu e você É tudo of O que nosso amor é mais gostoso Em of Proibido e escondido em of Só eu e você Meditei no of Deixa em of O que nosso amor é mais gostoso Em of Proibido e escondido em of Só eu e você Meditei no of Que beleza Beleza Turma É o Boca de força Pra você Escondido em Mas gostoso Portanto Deixe em of Lindo demais Turma boa Tá ligado, né? Essa é pra quem tem duas paixões Eu hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Um anda sempre comigo E a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com quem vai dizer Adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Eu digo Também Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum E eu sei que hoje eu sou dividido E sabe um dia talvez exigido Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Oba! Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje eu sou dividido E sabe um dia talvez Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Eu estou tão dividido Sem saber o que fazer Vou andar sempre comigo E a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perito Tem que tomar cuidado com quem vai dizer Adoro! É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Eu digo também Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje eu sou dividido E sabe um dia talvez Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Boca de boa Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois Só tenho dois Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje eu sou dividido E sabe um dia talvez Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Vamos lá Boca de fogo Não para não, não para não Vamos nessa boca de forno Vambora, vambora Vem! Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa E você chorar O paz no sofá Sem motivo Algum Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vai E que já não dava mais Como não Se essa é passão De onde é o trovão Já não se acordou A chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casa Como as nossas Todo mundo tem Se ela te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar As suas flores Se quiser fugir Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vai E que já não dava mais Não, 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 não Se essa é passão De onde é o trovão Te anuncia Quando eu acho O povo a ver Hoje eu saí Sempre me despedi Só porque eu achei Estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casa Como as nossas Todo mundo tem Se ela te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas as suas flores Se quiser ficar Opo Millenzo Todo mundo tem De amor Que anuncia Quando a chuva Bem Agora Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Se ela te esquecer Como eu vou viver Se só tem um você e mais ninguém Não tenho nada além de amor pra te dar Mas suas flores se quiser ficar Mas suas flores se quiser ficar Mas suas flores se quiser ficar A galera de Aracaju tá aí A galera de Salvador tá aí Maceió, Cuiabá, Piauí Vamos que vamos Tira a cadeira e abre a roda Menina em hora de sambar Tira a cadeira e abre a roda Vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai descendo, vai E bota Vai descendo, vai Vai descendo, vai E vai descendo, vai Vai descendo, vai Sobe, vai E vai subindo, vai Se requebrando, vai Negóciozinho, vai Ó meu Deus Eu disse, ó meu Deus Essa você e eu Alô, Bahia Alô, meu Deus E eu não sou de Salvador Sou de Salvador Eu não sou de Salvador Eu não sou de Salvador Suiga, papai E joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão É o último Pra agora Eu não sou de Salvador Vamos lá Eu não sou Vou te pegar Essa é a galera do avião Se liga agora Nessa nova onda Sou pirata O rei da lajeação Vou dar a pegar Curtindo as ordens do meu cartão Tô te dando a ver dançando com a galera Nessa aventura Que é pura emoção Olha a onda Onda, onda Olha a onda Vai te pegar Vai te banhar Vai sacudir Vai abalar Olhou seu rostinho Olhou a barriguinha Olhou seu pezinho Olhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Vai, vai, vai Isso Olhou todo o copinho Vai Olha a balança pra lá Balança pra cá Exato de tremer O capitão mandou O capitão mandou O marujão se ensinou Bora andar na prancha Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão Vai acelerar Vai acelerar Vai acelerar Vai acelerar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Eita, senhor Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Quem tá feliz é um grito Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Eu conheci uma menina que veio do sul Na dançada do tcham, dançada do tcham, tcham Eu em cima dei um empate Na dançada do tcham e na garrafinha Agora eu tô mostrando pra vocês A dança Vai Bota a mão no joelho E dá uma dachadinha Vai mexendo gostoso Tá dançando a bondinha Mexe, irmão Vai Agora mexe Agora mexe, irmão Agora mexe Mexe, mãe Mexe, mexe, vai Mexe, mexe todo Vai mexendo embaixo Tá gostoso Sim, vai Alô, maçã Alô, maçã Alô, maçã Alô, maçã Alô, maçã No sapatinho Vai Vai no sapatinho Vai Mexe, irmão Gostosinho Vai Vai no sapatinho Vai Eu disse, vai no sapatinho Vai Quer mexer, irmão Gostosinho Agora pisa no milho Pisa no milho Agora pisa no milho Pisa no milho Pisa no milho Pisa no milho Pedi pra parar Tem alguém cansado Tem alguém cansado aí? Vamos ficar agora com ele Galeguinho do forró Repertório diferenciado do Galeguinho do forró, hein, gente? Grande Clíoto, tamo junto Mas antes do intervalo tem DJ Ralph Tamo junto, meu parceiro Ralph Chora Não vou ligar O DJ mais estourado de Alagoas DJ Ralph Mas me caga Pode chorar Mas chora, chora Alô, Everton Parabéns, Everton Parabéns, Everton Alô, Paula Parabéns, Paula Vem, vem, vem É Cadê o Everton? Cadê o Everton? Parabéns, Everton O teu pina Você pagou Com traição Você pagou Com traição Oh, coisinha Tão bonitinha Tu vai Oh, coisinha Eu disse coisinha Oh, coisinha Tão bonitinha Tu vai Lá, 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 lá E lá Lá, 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 lá Boca, boca, boca Lá, lá Valeu, rapaziada Tamo junto Alô, Vilela Valeu, valeu, meu parceiro Alô, barata Valeu, família Boca, boca, boca Lá, lá, lá Atenção Abraça o amigo Abraça aquela pessoa que você gosta Abraça Abraça No três sai do chão No três sai do chão Eu disse um Dois Um, dois, três Vai Eu vou Eu vou Eu vou Estourou tudo Vem Vou pedir pra você Vem cá Vou pedir pra você Eu te amo Diz aí Eu vou pedir pra você Vem cá Vou pedir pra você Eu te amo Eu te adoro Sacode E sua força Bora 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 Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Estourou tudo Explodiu De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero E isso é que eu espero Isso é nosso senhor É a boca de fundo pra vocês Senhoras e senhores Bate na palma da mão E a gente vive juntos E a gente se dá bem Muito obrigado pelo carinho de vocês Que galera massa, gente Obrigado, Maceió Valeu, Boteco da Bola Feliz 2024 Feliz ano novo Bora Bora extravasa aí Toda forma de amor Toda forma Senhoras e senhores Quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Boca Eu quero ouvir Boca Obrigado, Maceió Valeu, valeu, valeu É boca de forno É boca de forno Obrigado, meu Deus É boca de forno Obrigado, gente Valeu, mas senhor Valeu, valeu, valeu Obrigado Obrigado Nós somos o grupo Boca de forno E quem gostou E quem gostou Quem gostou Bate, palme Faz barulho Barulho